Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você pode utilizar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na Bolsa, investe parte do seu dinheiro na Bolsa, com segurança e tranquilidade, tendo rentabilidade consistente no longo prazo, certo? E o tema do nosso episódio de hoje é Por que o Tesouro Selic está caindo tanto e não para de cair nos últimos dias, nas últimas semanas? O que fazer agora? Quais são os cenários possíveis? Onde investir a reserva de liquidez a partir de agora? O Tesouro Selic ainda vale a pena? Tudo isso a gente vai falar nesse episódio de hoje. Todo investidor tem que investir com base em prazos. O nome dessa filosofia que eu uso, eu adoto e é uma parte do método Investidor Sempre em Alta se chama Goal Based Investments. O que é isso? Investimento por objetivo. Isso faz muito sentido. Tem que investir primeiro com foco no curto prazo, depois com foco no médio prazo, depois com foco no longo prazo. Para cada prazo que tu tiver, cada objetivo que tu tem, tem um prazo. Para cada prazo que tu tiver, tu vai investir de uma certa maneira. Por quê? Para cada prazo, tu vai privilegiar uma coisa ou outra. Tu não tem como privilegiar tudo. Ah, eu quero ter altíssima rentabilidade, altíssima segurança e altíssima liquidez. Transformar o meu investimento em dinheiro rápido. Não tem como ter essas três coisas. Então, a depender do prazo que tu tem, tu vai privilegiar uma coisa ou outra. Sempre vai ter que abrir mão de pelo menos uma dessas coisas. E o fato é que o Tesouro Selic, eu vou te explicar o que é, se tu ainda não sabe o que é, é um investimento que é indicado para curto prazo e para reservas de caixa. O que é reservas de caixa? Para aquele dinheiro que eu posso resgatar mais rapidamente. Então, por exemplo, para a minha reserva de liquidez, por exemplo, para um caixa, uma reserva de oportunidade que eu vou ter, inclusive na minha carteira de investimentos, com foco no longo prazo. Só que, nas últimas semanas, o Tesouro Selic vem caindo. E aí surge aquela pulga atrás da orelha. Tá, mas para aí. O Tesouro Selic não é aquele investimento que é o mais seguro que existe no Brasil? Como assim se ele está caindo? Como assim ele é o mais seguro, é o que tem menos risco, é o ativo livre de risco, que se chama. Ah, eu vou te explicar exatamente o porquê disso. E ele está tendo queda. Como assim? Vamos lá, deixa eu te explicar melhor como funciona tudo isso. Primeiro, o Tesouro Selic, ele é um tipo de título público, ou seja, ele é um tipo de dívida que o governo faz com os investidores. Todo investimento conservador, todo investimento de renda fixa, é um empréstimo, é uma dívida. Como que as pessoas fazem quando elas têm dívidas? Elas simplesmente vão em uma instituição financeira e pedem dinheiro emprestado. Ponto. Isso é um empréstimo que uma pessoa faz. Agora, um governo, todos os governos no mundo, eles gastam mais do que tem. Eles precisam de dívida para conseguirem tocar tudo o que eles querem fazer. Construir tudo o que querem construir, para financiar tudo o que eles querem financiar. Todos os países do mundo praticamente têm dívida. Só não te afirmo com certeza que é todos, porque eu não estudei a economia de todos um a um. Mas, poxa, pode ter certeza que a maioria dos países do mundo tem dívida, sim, e sempre gastam mais do que efetivamente teve dinheiro. Assim, eles precisam o quê? Pegar empréstimos. Com quem? Com quem tem dinheiro sobrando? Com pessoas que fazem sobrar dinheiro e querem investir o seu dinheiro. Isso são títulos públicos. O que é um CDB do banco? O que é uma LCI, uma LCA? É um empréstimo que tu faz para um banco. O que é debênture, CRI, CRA? É um empréstimo que tu faz para uma empresa. Então, decora isso. Todo investimento de renda fixa é um empréstimo. E o Tesouro Selic, por que ele é um ativo livre de risco? Por que ele é um investimento mais seguro que existe no país? Por que ele é chamado de livre de risco? Na verdade, esse termo livre de risco está errado. Todo investimento tem risco isoladamente. Todo investimento tem risco. Ele tem pouquíssimo risco, mas ele tem risco. E aí, quais são os tipos de risco que existem e por que ele é considerado livre de risco? Seguinte, existem, basicamente, existem vários tipos, mas três são os principais tipos de riscos dos investimentos, que é o risco de crédito, o risco de mercado e o risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? O risco de liquidez é o risco de tu não conseguir transformar o teu investimento em dinheiro no prazo que tu espera. Por exemplo, um investimento que tem um alto risco de liquidez é um investimento em imóveis, porque ele é pouco líquido. O que significa liquidez? A velocidade, porque eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Então, a poupança seria um investimento com baixíssimo risco de liquidez. Imóveis seria com alto risco de liquidez, porque eu demoro para conseguir me desfazer daquele investimento. Aí existem os dois principais tipos de risco, que são o risco de crédito e o risco de mercado. Quando se fala em investimentos de renda fixa, investimentos conservadores, se dá muito mais atenção para o risco de crédito. O que é esse tal de risco de crédito? O risco de crédito nada mais é que o seguinte. O risco de crédito é a possibilidade de um calote, a possibilidade de eu emprestar dinheiro para alguém e esse alguém não me pagar. É a possibilidade de eu realmente não ser pago por aquele empréstimo que eu fiz para uma outra pessoa, para uma outra empresa, para uma outra entidade. Quando a gente está falando em investimentos, sempre vai ser para uma instituição financeira. E aí, quando a gente investe em investimentos de renda fixa, tem três tipos de emissores, tem três tipos de instituições que podem pegar dinheiro emprestado com a gente. Empresas, bancos, um segmento de empresas, e o governo. Empresas e bancos podem vir a quebrar, podem vir a falir. Um governo, não. Por isso que, quando eu empresto dinheiro para um governo, eu tenho um nível de risco de crédito muito menor. Porque se um governo quiser, ele estiver passando por uma situação financeira ruim, ele imprime dinheiro, e ele imprimido o dinheiro, ele paga a conta, depois vai gerar problemas, vai gerar inflação para o país, mas ele consegue, ele tem esse poder de imprimir dinheiro. E aí, ele vai pagar as contas que ele tem que pagar, e pronto, resolvido. Não tem por que os investidores ficarem sem receber dinheiro de um governo. Agora, se um banco quebrar, um dos maiores bancos do mundo quebrou em 2008, se empresas quebrarem, falirem, pode ser que um investidor, que emprestou o seu dinheiro para aquele banco, para aquela empresa, não veja o seu dinheiro de volta. Por isso que ele é intitulado, com base no risco de crédito, como o investimento de menor risco que existe no país. Agora, qual é o impacto que o Tesouro Selic está tendo agora? Risco de mercado. É relacionado ao risco de mercado, não ao risco de crédito. O risco de mercado é a volatilidade. Ou seja, o preço dele, mesmo que esteja caindo pouco, está caindo sim nos últimos dias, está caindo sim nas últimas semanas. E eu quero te mostrar o porquê que isso está acontecendo, quais são os cenários daqui para frente, o que pode acontecer daqui para frente, e te dizer se eu acredito que vale a pena sair agora, vender o Tesouro Selic, ou vender, por exemplo, um dinheiro que você tem investido, indiretamente no Tesouro Selic. Porque tu pode fazer, por exemplo, onde eu tenho uma reserva de liquidez, eu tenho um fundo DI que investe no Tesouro Selic. Então, é um outro veículo que investe no mesmo lugar, que chega no mesmo destino, e está sendo impactado também por essas quedas. Vou te mostrar todo esse cenário aqui. E o que acontece? Por que o Tesouro Selic está caindo? Se ele é o investimento mais seguro que existe, se, poxa, eu acreditava que isso não poderia acontecer, realmente é raríssimo isso acontecer, via de regra isso nunca acontece, só em questões muito pontuais. Quando aconteceu com uma velocidade, um tamanho mais forte, embora tenha sido menor que esse agora, foi 18 anos atrás, a última vez que isso aconteceu, com mais energia, digamos assim. Pode ter essas oscilações, mas geralmente é menor. Agora está sendo uma proporção maior. Deixa eu te explicar primeiro por que é que isso acontece. Deixa eu compartilhar a tela do computador aqui contigo. Então vamos lá. O que é essa tabela aqui que eu estou te mostrando? Entrei no site do Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É um programa do Tesouro Nacional, que é um órgão do governo, que possibilita às pessoas físicas nós investirmos em títulos públicos. Até 2002 era só instituições financeiras. Se eu quisesse investir em um título público, tinha que ser por meio de um fundo de investimento. A partir de 2002, por meio desse programa chamado Tesouro Direto, começou a ser possível eu investir diretamente em títulos públicos. E o que a gente consegue perceber aqui? Eu entrei aqui em Títulos, Preços e Taxas e caí nessa tabela aqui. O que é essa tabela? Basicamente aqui estão os três tipos de títulos públicos. Os três tipos de títulos do governo federal que a gente pode investir. Tem o Tesouro Prefixado, tem o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+. Eu vou te explicar por que é que o Tesouro Selic está caindo nos últimos dias e nas últimas semanas. O que acontece? O que define essa taxa de rentabilidade aqui desses títulos públicos? A lei geral da economia do mercado. Lei da oferta e demanda. Lei da oferta e da procura. O que significa a lei da oferta e demanda, lei da oferta e da procura? É o seguinte, quanto mais pessoas estão querendo, estão procurando alguma coisa, estão querendo comprar um investimento, o que vai acontecer? Mais o preço dele vai subir, porque agora está atrativo esse negócio. Tem muita gente querendo. Pensa num apartamento. Seguinte, digamos que tenha um apartamento só, tem uma cobertura, em um prédio, em um edifício, e tem dez pessoas querendo comprar aquela cobertura. É um apartamento único. Único. Não tem outra cobertura. É só aquela cobertura que tem naquele prédio. Tem dez pessoas querendo comprar. O que é que o dono vai fazer? O dono vai fazer o seguinte, poxa, tem um monte de gente querendo comprar, não tem como vender dez coberturas. Eu tenho uma cobertura. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cada vez aumentando o preço para ver o cara que me pagar mais, ele leva esse apartamento. Então, quanto mais gente está querendo comprar, fazer um investimento, mais o preço, está aqui o preço, mais o preço sobe. Agora, a recíproca é verdadeira. Quanto mais gente está querendo vender um apartamento, e tem pouca gente querendo comprar, o que é que acontece? Imagina que agora que tem dez apartamentos em um edifício, totalmente iguais, no mesmo andar, e só tem uma pessoa querendo comprar. O que vai acontecer com o preço desse apartamento? Ele vai cair. Por que ele vai cair? Porque tem dez pessoas querendo vender para uma só. Esse cara aqui, que ele quer comprar, ele vai dizer, ó, consegui pôr o 500 mil com o 501. E aí, ele bate no 503. Ó, consegui 500 mil no 501. Quanto que tu me ofereces? Ah, te ofereço a 490. Tá, aceito. Tá bom. Mas antes, deixa eu ver no 504. E ele vai indo, vai conseguindo baixar o preço. Com os investimentos, é exatamente a mesma coisa. O governo federal, ele precisa pegar dinheiro emprestado. E ele pega dinheiro emprestado por meio desses três tipos de títulos públicos aqui. Tá? Só que, a nossa taxa Selic tá no menor patamar da história. Nesse momento que eu tô gravando, esse vídeo tá em 2% ao ano. no menor patamar da história. E o que é que tá acontecendo nesse momento? Tá acontecendo o seguinte, ó. Os investidores, na hora que eles vão investir, eles estão vendo o seguinte, ó. Eu tenho essas opções aqui pra eu investir. O que será que eu escolho? Será que eu escolho esse tipo de título aqui, o Tesouro Prefixado, que rende um percentual específico? Será que eu escolho um Tesouro IPCA+, que rende a inflação mais um determinado percentual? ou eu escolho o Tesouro Selic, que vai render a taxa Selic 2% mais um determinado percentual? Ele chega com essa dúvida, com essa pergunta na cabeça. E aí, o que ele faz? Tanto o investidor brasileiro, quanto também o investidor estrangeiro. Ele olha pra isso aqui e vê, opa, o Tesouro Selic, ele vai render 2% mais 0,30, que antigamente isso aqui era 0,02. Tá? E ele vê assim, ó. Poxa, eu vou ter que deixar esse dinheiro emprestado até 2025. Eu posso vender antes, mas pra eu ter segurança e ter essa rentabilidade, eu tenho que deixar até 2025. Só que tá rendendo 2 e pouco por cento ao ano. Eu posso emprestar aqui pro governo por meio desse outro título aqui, ó, e eu vou receber 7,26. Ou posso deixar emprestado por um tempo menor e vou receber 4,83. E aí, o que os investidores estão fazendo? Eles não estão querendo mais esse título aqui. Eles não estão querendo investir nesse título porque tem outras possibilidades que atualmente estão rendendo mais. Independente se são boas escolhas, se são escolhas ruins, atualmente esses investimentos aqui estão rendendo mais. Eles estão dando o olhar, estão olhando pra isso aqui agora. Certo? E aí, como tem... Lembra do apartamento? Se tem pouca gente querendo comprar o apartamento, tem pouca gente querendo comprar o apartamento, cada vez o preço dele vai cair mais. Por que o preço vai cair mais? E por que isso está acontecendo com o Tesouro Selic? É o seguinte, o governo federal, ele precisa de uma certa quantidade de dinheiro pra ele conseguir financiar tudo que ele quer fazer. Só que, tem pouquíssima gente emprestando dinheiro pra ele por meio do Tesouro Selic. Ele precisa emprestar essa taxa mais baixa aqui. Ele quer fazer isso, só que tem pouca gente. Então, ele cada vez mais vai elevar essa taxa da rentabilidade aqui pra tentar convencer os investidores, ó, investe aqui, me empresta esse dinheiro, fica aqui, não vende esses títulos, não vende, poxa, deixa teu dinheiro comigo que eu tô precisando. E cada vez mais ele tá pedindo mais dinheiro emprestado, elevando essa taxa como uma tentativa de convencer, de convencer os investidores a emprestarem dinheiro pro governo por meio desse título público aqui. só que tem uma regrinha nos títulos públicos que vale pros três tipos de título, que é uma regrinha que eu vou te explicar aqui, ó, com base no Tesouro Prefixado. Que regrinha é essa? Essa regra é o seguinte, ó, todo o Tesouro Prefixado, ele tem que valer mil reais na sua data do vencimento. Então, vamos olhar isso aqui, Tesouro Prefixado 2023. Ele, qual é o preço dele hoje? 900 reais. Por que que o preço dele hoje é 900 reais? Porque 900 reais rendendo 4,83% ao ano de hoje até essa data aqui, que é o prazo de validade do título, 900 rendendo isso aqui ao ano até essa data vai chegar em mil reais. E o que acontece? Se essa taxa aqui de rentabilidade subir, aumentar, o que que vai acontecer? Esse preço aqui pra chegar nos mesmos mil reais nessa data, ele vai ter que cair. porque se o preço ele se mantivesse o mesmo, rendendo um percentual maior, ia passar dos mil reais. Então, aqui tu consegue entender um princípio básico dos investimentos nos títulos públicos. Se tu for lá investir, se tu for hoje, por exemplo, investir nesse título aqui, Tesouro Prefixado com juros semestrais de 2031 e tu deixar o teu dinheiro investido até essa data de vencimento, tu vai ter exatamente esse 7,58% ao ano de rentabilidade. Agora, se tu vender antecipadamente, o que que significa isso? Todo título tem um prazo. Se tu vender antes desse prazo, aí o que acontece? Tu vai ter essa taxa de rentabilidade aqui, se tu investiu nesse título público? Tu vai ter essa taxa de rentabilidade aqui, se tu investiu nesse? Não. Não exatamente. Tu vai ter uma marcação a mercado. O que que significa essa marcação a mercado? O preço do teu título, ele vai ser marcado a mercado, conforme as condições atuais de mercado. Que no caso do Tesouro Selic, a taxa subiu de 0,02, essa taxinha aqui, para 0,3083, que é o que está exatamente hoje, no dia 5 de outubro, dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Vamos dar uma olhada aqui no que realmente aconteceu. Olha só. Nessa outra aba aqui, a gente consegue perceber o que aconteceu. Teria um intervalo máximo aqui, um intervalo de um ano, na verdade, eu poderia, posso pegar um intervalo maior, mas vai dar praticamente a mesma coisa. Vai pegar lá de fevereiro de 2019 para frente. E eu consigo ver que essa aqui é a taxa de rentabilidade do Tesouro Selic de 2025. Então, quanto que rende o Tesouro Selic? Rende a Selic, a taxa Selic, mais um determinado percentual. Se a gente for olhar desde quando ele surgiu, começou a ser negociado em fevereiro de 2019, essa taxinha era 0,02. E geralmente está em 0,01, 0,00, menos 0,02. Geralmente é um percentual muito pequeno. Tanto que ficou assim até março de 2020, quando intensificou, intensificaram ali as quedas das ações, quando intensificou mais esse medo por causa da pandemia. Ali teve um acréscimo, aumentou para 0,03. Depois, lá em maio, aumentou para 0,04, se manteve 0,03, aumentou depois para 0,04 em setembro, início de setembro. E aí, a partir ali do dia 14 e 15 de setembro, essa alta se intensificou e praticamente todos os dias teve uma nova alta. Deixa eu diminuir aqui. Vou colocar nos últimos 30 dias. Praticamente todos os dias essa taxa subiu, 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 subiu. Por quê? Já vou te explicar o porquê. Com isso, o que aconteceu com o preço? O preço foi caindo gradativamente, porque à medida que a taxa sobe, o preço cai. Se a gente for olhar a diferença de preço, não deu uma queda, deu uma queda de aproximadamente 1%. Para quem investiu aqui e vendeu hoje, por exemplo, teve uma queda de 1%. É um impacto muito menor do que, por exemplo, num tesouro prefixado. O tesouro prefixado teve uma queda aqui de, poxa, mais de 10%. Se a gente pegar lá do pico, até agora, teve uma queda de aproximadamente 10%. Se eu for pegar um tesouro IPCA+, ele teve uma queda no preço bem maior. Só que, um ponto de alerta, tu só vai ter efetivamente esse prejuízo se tu vender antes da data do vencimento. Se tu não vender antes da data do vencimento, zero estresse. Qual vai ser a rentabilidade do teu investimento? Se tu esperar até essa data aqui, esse prazo de validade, a data do vencimento, vai ter exatamente a rentabilidade contratada na hora que tu fez o teu investimento. Só que, algo sem precedentes, na verdade, não é sem precedentes, mas algo que há muito tempo não acontecia, está acontecendo no Tesouro Selic, que é essa queda no preço por causa da elevação da taxa. E por que é que é? Vamos olhar no seguinte, deixa eu mostrar outro cenário aqui. aqui, essa aqui é uma tabela que eu também tirei do site do Tesouro Nacional que ele mostra dia a dia desde o início de 2020 qual era a taxa do Tesouro Selic, qual era o PU, PU de compra, PU de venda e PU base. O que é PU? Preço unitário, preço do título. A gente consegue ver que o preço, quando a taxa subiu de 0,02 para 0,03, o preço deu uma leve caidinha. depois, lá em setembro, quando subiu de 0,03 para 0,04, deu uma leve caidinha também. E a partir do dia 14 de setembro, o que aconteceu? Dia após dia, praticamente todos os dias, exceto alguns casos, alguns dias, teve uma elevação na taxa. Com isso, o preço, o preço do Tesouro Selic foi diminuindo dia após dia. De forma que se eu pegar aqui, vamos fazer a conta, se eu pegar esse valor e dividir por este aqui, deixa eu arrumar essa fórmula, a gente teve uma queda de 1,06% daqui até aqui. E aí surge a pergunta, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Até onde vai essa queda do Tesouro Selic? Por que isso está acontecendo? O que acontece? No meio de setembro, teve uma reunião do COPOM. O que é o COPOM? O COPOM é o Comitê de Política Monetária. O que é o Comitê de Política Monetária? É um comitê formado por agentes do Banco Central que definem o que vai acontecer com a taxa Selic a cada 45 dias. Eles fazem uma reunião a cada 45 dias e decidem o que vai acontecer com a taxa Selic. Essa taxa vai subir? Vai cair? O que vai acontecer? E no meio de setembro teve uma reunião do COPOM e na ata do COPOM o que eles sinalizaram? Que o país continuaria com uma taxa de juros extremamente baixa se manteria nesse patamar de aproximadamente 2% até 2022. Quando o COPOM quem gerencia quem diz quanto que é a taxa Selic disse que poxa, a taxa Selic vai ficar baixa vai ficar em 2% ao ano até 2022 ou seja, não vai subir agora tão cedo os investidores ficaram com aquela pulga atrás da orelha meu Deus meu dinheiro vai ficar rendendo 2% no Tesouro Selic até 2022 e eles optaram por sacar os seus investimentos só que muitos fundos de investimento tem reservas de caixa no Tesouro Selic justamente porque é aquele investimento que tem o menor risco de crédito a menor possibilidade de dar calote nos investidores porque o governo tem esse poder de imprimir dinheiro que eu te falei hoje ainda então muitos fundos vendendo aqueles investimentos ou para focarem em investir em mais ações ou para focarem em investir em mais fundos imobiliários ou para focarem simplesmente em sabe fazer o que eles olharem para essas taxas de rentabilidade aqui e dizerem assim será que eu mantenho o dinheiro investido no Tesouro Selic ou será que eu invisto em um outro título com prazo menor ou com prazo um pouco maior que rende duas vezes três vezes mais do que está rendendo porque se o Banco Central falou que a taxa que vai ficar em 2% por que eu vou ficar de olho ficar 14 meses tendo uma rentabilidade bem menor se eu posso ter uma rentabilidade maior aqui ou se eu posso investir nesse aqui e eu tenho a inflação mais uma taxa de rentabilidade maior do que a do próprio desse próprio título inteiro aqui então isso aqui ficou muito inatrativo talvez eu tenha criado uma palavra agora mas não teve mais aderência nenhuma ninguém mais teve vontade de investir no Tesouro Selic como ninguém mais teve vontade de investir muitas pessoas acabaram muitas empresas muitos fundos acabaram resgatando seus investimentos o que aconteceu agora a taxa de rentabilidade desse título aumentou por consequência o preço do título caiu como eu te mostrei só que toda essa queda no preço todo esse aumento na taxa não gerou um absurdo não gerou um absurdo de quedas poxa gerou uma rentabilidade negativa em 1% só que agora qual é o cenário que a gente está vivendo e quais são os cenários possíveis que podem vir a acontecer com o Tesouro Selic e o que fazer a partir disso a gente tem que ter vários pontos de atenção aqui primeiro a nossa inflação o que é inflação o que é taxa Selic qual é a relação disso deixa eu te explicar para eu ter maior clareza sobre isso a taxa Selic é uma taxa básica de juros que ela coordena ela determina ela é a taxa de juros de referência da economia brasileira então quanto maior é essa taxa Selic menor vai ser a inflação quanto menor é a taxa Selic maior vai ser a inflação o que é a inflação a inflação é o aumento generalizado dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia se tu vai por exemplo 10 anos atrás tu ia com 100 reais no mercado e tu poxa encheu o carrinho hoje tu pega uma sacolinha talvez duas vai depender do que tu for comprar no supermercado por quê? por causa da elevação dos preços das coisas com o passar do tempo de tudo que a gente consome e a inflação é justamente esse cálculo do aumento médio dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia o que acontece quando a taxa Selic cai quando a taxa Selic cai as taxas de juros de financiamentos empréstimos tudo fica essas taxas de juros ficam menores com isso as pessoas pegam mais empréstimos pegam mais financiamentos consomem mais compram mais quando as pessoas compram mais lembra daquela lei oferta e demanda muita gente querendo comprar alguma coisa o preço sobe se o preço sobe a inflação sobe e aí essa é a relação que existe taxa Selic cai preço sobe inflação sobe taxa Selic sobe a inflação cai e aí o que acontece a nossa taxa Selic está caindo 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 lá em 2015 era 14,25% agora está em 2% na mínima histórica e tudo isso com a tentativa de fazer o que de fazer a inflação subir um pouco mas para aí Vinícius não é ruim o país tem inflação não o país tem uma inflação exageradamente alta não é ruim mas o Banco Central ele trabalha com um regime de metas de inflação o que é isso um regime de metas de inflação ele tem uma meta para cada ano para a inflação por exemplo a meta para 2020 é que a inflação termina o ano em 4% hoje não está em 4% está menor que 4% está em pouco mais de 2% a dos últimos 12 meses e aí o que acontece ele está derrubando a taxa Selic para ele tentar chegar nessa meta da inflação porque quando os preços de tudo que a gente consome no dia a dia aumentam um pouco mas não de forma exagerada é sinal que a economia está crescendo que a economia está agitada então qual é é uma missão bem difícil a do Banco Central ela tem que fazer o que existir inflação para a economia crescer mas a inflação não pode ser alta demais porque se ela for alta demais pode gerar transtorno e crise na economia como um todo então o Banco Central ele vem reduzindo a taxa Selic para tentar aumentar a inflação agora nos últimos meses a inflação já deu um sinal de alerta já deu uma nova elevação talvez pode ser que daqui a pouco tempo o governo tenha que voltar atrás e tenha que subir a taxa Selic e ele subindo a taxa Selic as coisas vão normalizar num prazo de tempo menor daqui a algumas semanas daqui a alguns meses todo esse deságio toda essa queda no Tesouro Selic que é só para quem vender antecipadamente que vai ter essa queda toda essa queda vai ser reposta agora pode também ser que isso dure mais pode ser que dure alguns meses pode ser que o governo que o Banco Central na verdade isso não é função do governo mas que o Banco Central continue com a taxa Selic baixa não eleve a taxa Selic e pode ser que isso perdure por mais algum tempo o fato é que a gente tem que ter muito cuidado com o viés que a gente costuma ter que viés é esse? um cara chamado viés da disponibilidade o que é isso viés da disponibilidade? a gente tende quando as coisas estão dando errado quando as coisas não estão indo conforme a gente quer a gente espera a gente tende a acreditar que tudo vai ser pior do que realmente é e a gente fica com medo fica apavorado fica com pânico quando as coisas estão dando certo ou seja quando os investimentos estão se valorizando quando tudo está acontecendo da forma como a gente espera a gente tente a super valorizar ou seja acreditar que aquilo vai ser melhor do que realmente vai ser exemplo 2019 todo mundo achava que a bolsa ia subir indefinidamente as ações vão subir indefinidamente não iam parar mais de subir e aí veio uma surpresa e realmente pegou todo mundo de surpresa algumas pessoas perderam dinheiro outras pessoas não perderam mas está tudo bem o fato é que ninguém conseguiu prever aquilo só que logo que acontece alguma coisa a gente tende a superestimar o que isso o que vai acontecer dali pra frente e as coisas são muitas vezes na maioria dos casos muito mais tranquilas do que a gente supõe por quê? porque a gente está no meio de um tiroteio por exemplo imagina lembra não imagina lembra do ataque às torres gêmeas em 2001 11 de setembro de 2001 as pessoas não queriam mais viajar de avião acreditavam que ia ter novos atentados na verdade não teve mas todo mundo acreditava por quê? porque aquela informação era muito disponível isso é o viés da disponibilidade tudo o que acontece há pouco tempo a gente supervaloriza essa informação então se está em queda a gente acha que vai ter mais queda se está em alta a gente acha que vai ter mais alta e a gente fica apavorado e toma decisões emocionais não toma decisões racionais e eu falo isso por quê? porque agora é quando surge a pergunta vale a pena sair agora? vale a pena vender o Tesouro Selic? vale a pena não investir mais no Tesouro Selic? o que fazer agora? eu vou te dizer simplesmente o que eu vou fazer e o que eu estou fazendo tá? basicamente tem dois caminhos tá? dois caminhos que tu pode fazer eu não vou fazer nada eu não vou mudar em nada a forma como eu invisto por quê? basicamente porque eu percebo que o mundo não vai acabar se nem em duas guerras mundiais o mundo acabou por que agora vai acabar? se na maior crise da história republicana brasileira o país se recuperou por que agora não vai se recuperar? se em 2008 que teve uma grande crise internacional o país se recuperou por que agora não vai se recuperar? se eu tomar uma decisão agora de vender por exemplo o Tesouro Selic eu vou eu estou assustado porque está tendo uma grande queda de 1% pequeníssima minúscula e eu vou querer vender agora que está com deságio sendo que olha só daqui a pouco eu vou fazer meu rebalanceamento que é uma das técnicas que o investidor sempre em alta usa muito provavelmente eu vou comprar mais por que eu vou comprar mais? porque naturalmente com a estrutura do método eu vou ver que eu tenho menor valor investido naquele tipo de investimento então eu vou investir mais por que eu tenho menor valor investido? porque a taxa subiu e aí eu vou comprar uma taxa de rentabilidade maior daqui um ano eu vou estar rindo à toa provavelmente porque a taxa Selic talvez já tenha subido e o meu Tesouro Selic que eu invisto por meio do fundo DI mas é um mecanismo que replica essa rentabilidade ele vai estar rendendo a taxa Selic mais 0,3% por exemplo se eu fizesse o aporte hoje eu só vou fazer meu próximo rebalanceamento mas eu não vou sair desesperado vendendo só porque meu Deus será que vai cair 50%? tudo é possível mas eu acho bem difícil que isso venha acontecer teria que realmente ter um alinhamento dos astros para ter uma queda toda nesse tipo de investimento o impacto vai ser muito maior no prefixado no Tesouro IPCA+, no Tesouro Selic a gente está muito assustado com base em notícias com base em manchetes com base nessa informação que é disponível tá? mas agora se tu quiser retirar uma parte não tem problema se tu está pensando assim por exemplo poxa meu dinheiro da minha reserva de liquidez aquela reserva que eu uso para situações de emergência para algumas necessidades pontuais que eu posso ter que vir a usar tu pode tirar uma parte disso e como não está rendendo muito mesmo tu pode tirar e para onde que tu vai colocar se tu não emprestar para o governo tu vai ter que emprestar para um banco então tu vai ter que ver um dos maiores bancos que existem no país e vai ter que colocar lá vai colocar na poupança está rendendo praticamente a mesma coisa vai colocar no CDB que não vai render tudo isso não vai render 100% do CDI mas tu vai estar num investimento paliativo qual é o problema de fazer isso porque é que eu não vou fazer porque é que eu não estou fazendo imagina o seguinte se vem uma grande crise no nosso país o governo federal ele tem o poder de imprimir dinheiro tá? se vier um cenário de catástrofe e o Tesouro Selic continuar caindo absurdamente será que alguns bancos não vão quebrar? não Vinícius os bancos no Brasil não quebram os bancos são as maiores instituições tá bom um dos maiores bancos do mundo quebrou em 2008 nos Estados Unidos o que aconteceu lá? lá o FIDIC que é o FGC americano entre aspas ele quebrou ele foi a falência porque não teve dinheiro para pagar todo mundo aqui no Brasil o nosso FGC que é o Fundo Garantidor de Crédito é quem garante que vai devolver o dinheiro dos investidores que tem investimentos nos bancos caso os bancos quebrem ele tem de 3 a 4% do total que ele garante se por exemplo um banco médio de médio porte que tiver ali uns 10 milhões de clientes vier a falir vier a quebrar ele já não vai ter dinheiro para pagar todo mundo ele não vai ter dinheiro para pagar todo mundo por quê? porque ele só paga se ele tiver dinheiro em caixa se ele não tiver dinheiro em caixa ele não paga ele vai quebrar nos Estados Unidos o FDIC era uma estatal aqui no Brasil o FGC é uma instituição privada autorizada a funcionar formada pelos próprios bancos autorizada a funcionar a ter suas operações normais pelo governo mas é uma instituição privada então será que o governo vai assumir essa conta se o país vai estar numa grande crise ele vai querer pagar os investidores que tem dinheiro emprestado que querendo ou não fazem sobrar dinheiro então tem dinheiro sobrando sendo que o país precisaria de várias outras coisas num momento como esse difícil eu prefiro não contar com isso então mesmo se eu investir num grande banco e der ruim como deu em 2008 com os maiores bancos do mundo nos Estados Unidos eu vou estar correndo um risco muito maior do que eu ficar parado e nunca esquece de uma frase de um grande investidor que diz assim os investimentos nos investimentos existe um fluxo natural que o dinheiro flui da mão dos impacientes para a mão dos pacientes como a informação está muito disponível tem muita gente apavorada com medo assustada mas o fato é que isso já aconteceu se eu vender agora eu estou vendendo é a mesma coisa que as ações caírem e eu vender depois que caiu na verdade talvez eu deveria estar comprando porque agora as ações estariam mais baratas e no caso dos títulos a taxa de rentabilidade está até maior não vendendo é por isso que eu Vinícius não vou vender o meu dinheiro vai continuar lá investido se eu quiser por exemplo resgatar uma parte para deixar na poupança deixar no CDB de algum banco pode fazer não tem problema nenhum agora na minha visão esse risco do investimento aumenta ele não diminui porque eu tenho uma preocupação muito maior lembra dos dois tipos de risco tenho uma preocupação muito maior com o risco de crédito é o risco de calote o risco de eu não receber 100% do meu investimento ou seja de eu perder tudo do que medo do risco de mercado que é o risco da volatilidade porque o que está acontecendo com esse investimento agora com o tesouro selic olha só está acontecendo o seguinte a taxa subiu o preço caiu mas a medida que essa taxa aqui voltar para patamares normais a medida que ela tiver uma nova queda e voltar para os patamares mais normais digamos assim como realmente praticamente todo o tempo é se eu for pegar deixa eu ver se tem outros tesouros selic não tem porque só tem esse disponível para compra mas na maior parte do tempo olha só é um ágio ou deságio muito pequeno muito pequeno agora que está em uma situação pontual quando voltar essa taxa tiver uma nova queda esse preço aqui ele vai simplesmente voltar e vai seguir essa trajetória normal a única coisa que eu não posso fazer agora na minha visão e que eu não vou fazer é ser impaciente eu prefiro ser paciente aguardar as coisas acontecerem se eu estou numa situação devida e que talvez eu já esteja vendo que eu estou precisando da minha reserva de liquidez numa situação diferente eu posso resgatar e deixo até na poupança porque uma rentabilidade a mais num CDB eu não vou ter muito a mais num CDB com liquidez diária tem que ter atenção em relação a isso então eu deixo lá na poupança mesmo e deixo lá até esse meu medo passar até essa situação passar e se eu estiver precisando talvez para daqui algumas semanas daqui a alguns meses agora se eu não tenho essa necessidade eu vou fazer o contrário provavelmente no próximo rebalanceamento que eu fizer uma das técnicas que o investidor sempre em alta usa o que eu vou fazer talvez eu vá comprar mais isso depende de como tiver a minha carteira de investimentos como um todo até porque essa taxa antigamente era Selic mais 0,02 agora está Selic 0,3 então teve uma certa elevação lembra de uma coisa também além dessa frase que eu te falei ele lembra de outra coisa se tu fizer o que todo mundo está fazendo vai ter os mesmos resultados que todo mundo tem todo investidor de sucesso é investidor do contra do contra se tu for contra o que todo mundo está fazendo tu vai ter resultado se no momento que todo mundo está vendendo e os investimentos estão caindo e tu comprar tu compra barato se no momento que todos os investimentos estão subindo e tu vender tu vende mais caro tu vende para todas aquelas pessoas que querem comprar então pensa nisso toma tua própria decisão e saiba que se poxa tu queria saber o que eu ia fazer eu não vou fazer absolutamente nada porque essa é uma situação pontual daqui algum tempo vai corrigir toda essa queda vai voltar e além disso eu só tenho uma queda se eu vender antes da data do vencimento se eu aguardar chegar a essa data de vencimento esse prazo de validade do título eu vou ter nada mais nada menos do que aquela taxa de rentabilidade que aparecia para mim no momento que eu fui lá investir se quando eu investi estava selic mais 0,02 é aquela taxa de rentabilidade se aparecia selic mais 0,03 é aquela taxa de rentabilidade essa oscilação é só no meio do caminho que caminho? do caminho de hoje até a data do vencimento certo gente? se tu realmente curtiu esse vídeo se esse conteúdo te ajudou se tu conseguiu entender toda essa dinâmica todo esse cenário faz o seguinte aqui embaixo tem um botão de curtir like gostei um coraçãozinho alguma coisa assim então faz o seguinte clica nesse botão porque assim esse vídeo chega para mais e mais pessoas pessoas que não teriam acesso se tu não estivesse tomando essa ação agora e se tu conhece pessoas que estão com essa dúvida com essa pulga atrás da orelha vai lá e compartilha diretamente com essas pessoas grupos do whatsapp só não deixa essa mensagem morrer aqui tá bom? e se tu quiser participar de uma consultoria gratuita saiba o seguinte no meu instagram arroba marinovinicius tudo junto arroba marinovinicius me segue lá toda quarta 19h27 7h27 da noite rola uma consultoria gratuita que é uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu instagram toda quarta-feira tá? me segue lá que tu vai poder participar da próxima e mandar tuas dúvidas perguntas coisas obstáculos que tu tem na tua jornada e eu vou poder te ajudar de uma forma mais direcionada tá? além disso se tu quiser realmente emergir nos meus conteúdos vai lá e entra no meu grupo no telegram no grupo da galera sempre em alta pra lá eu mando áudios exclusivos que não vão pra nenhum outro lugar por quê? porque eu mando áudio eu não mando vídeo então eu não preciso de câmera, microfone, iluminação nada disso com isso eu consigo mandar muito mais conteúdo que eu não consigo mandar nas outras redes sociais seguinte pra entrar é muito simples totalmente gratuito faz o seguinte tá me assistindo pelo youtube tá aqui embaixo na descrição desse vídeo o link pra tu clicar e entrar na galera sempre em alta tá me assistindo pelo facebook o link tá nos comentários tá me assistindo pelo instagram vai no meu perfil no instagram arroba marinovinicius clica no link tá lá clica em telegram entrar no canal ou join channel e pronto tá dentro da galera sempre em alta é isso aí a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e até mais e até mais tá aqui no canal tchau 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 Obrigado.